E ai galera voltamos ai né, mais uma gameplay ai agora é a 19 né, foi a 16, 17, 18, 19, é isso ai galera, vamos lá para a parte 19, vamos ver o que nos agrada, o Master Blast, vamos ver essa tela ai ó, isso é monstro esse ai, que legal Como sempre, já chega a arregação, esse meu 엄, vamos lá, BUM BUM BUM, que sai a bagagem... Oxe, acho que é errado não... Por que você é um negócio? Não! Já não comecei, não ia cuidar dessas. É muito engraçado esse bloco aqui. Bem, vou dar certo para você. Vamos! Labaca! Opa! Opa! Nossa! Cheguei na praia! Isso é bom! Aquele bilhão. Eu acho que ele só vai cuidar de mim. Vamos! Nossa, meu! Nossa, meu! Aí! Vai! Ainda! Ah! 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 Mãinga! Você defalada! Eu quero que seja acerta aqui, ó, baiquinhos E aí que eu vou aí, detendo o barra Eu quero que seja acerta, ó, baiquinhos Eu quero que seja acerta Eu quero que seja acerta Bom, bem soltado Toma, soltado Eu quero que seja acerta Eu quero que seja acerta Tá bom, pelo menos eu consegui um bônus Uma boa é que eu tô sem o outro, né? Tô sem o... Tô sem o... Tô sem o DK Ou ele é o DK Não, ele é o DK Tô sem o... Tô sem o DK Esqueci o meu bônus Não é o DK Ah, não me dá pra pegar o bônus Tô sem o DK 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 Não temos como eu Nossa! Eu não se peguei Ah! Nós não esqueçamos de usar Eu vou pegar um ataque Eu vou pegar uma. Minha exatação Eu vou pegar meu lance Eu não sei, eu vou pegar meu lance Eu vou pegar um ataque Eu vou pegar minha frente Eu estou pegando meu lance Eu estou pegando minha frente Eu estou pegando minha frente Passeio, não saiu galera, tamo junto Se inscreva no canal, deixa aquele like Que legal, é isso aí Essa foi a parte 19, né Então, agora vamos lá Até a próxima e fui